Fala galera do YouTube, beleza galera? Galera, vamos pra mais um vídeo de GTA San Andreas, beleza? E a gente vai fazer essa missão agora que apareceu aqui do Switch, tá? Galera, é o seguinte, eu conquistei os territórios quase todos aqui no mapa, como vocês podem estar vendo, ó Olha aí, ó, a gente tá com muita porcentagem, tá muito alto, tá faltando só bem aqui, ó Bem aqui, e bem aqui, aqui pra tirar dos balas, né? Agora a do, da gangue, da outra gangue, né? A dos vagos, eu já conquistei praticamente tudo, eles tão sem nada Vou mostrar pra vocês aqui, ó, peraí, aqui em estatísticas, aqui, ó, nas gangues Que a gente tá dominando, ó, olha, maior gangue, ó, Família Grove Street Os balas só tão com 3% só de coisa, né? E só tão com 3 local, nós tão com 50, galera Então nós tão ganhando muito dinheiro, o dinheiro vem pra Arac, aqui na frente da nossa casa, ó Beleza? É isso aí Vamos agora fazer a missão aqui do Switch Ah, tem que voltar, vamos só salvar o jogo, aí pronto, já era Consegui pegar bastante munição Porra, que merda, velho Consegui pegar bastante munição Caraca, que merda Fazendo essa missão aqui de coisa Vamos ver agora se já dá, eu nem me lembro Como qual for o horário Ah, de 9 e... Mais uma vez eu acho que vai dar Agora sim Vamos ver Ai, se é putuda Brum? Sam Tempenei Just came by Said that one of them ballers of you and smoke laid out Little weasel Is getting buried And all the OGs gonna be there At a funeral? Yeah, we just catch all those ball-sack-ass niggas At one time Hey, what up? What's going on, dawg? At a funeral Just like momma's What up, fam? Let's go pop these motherfuckers out What's crackin'? Hey, look, we gotta go do something real big What's poppin', nigga? What up, kid, folks? Put Grove Street on the map for good For life é galera vamos lá matar esse cara lá pra ver se a gente consegue vamos ter que chamar os caras aqui para ajudar a gente eu tenho que ter um tempo aqui né quatro minutos aqui para a gente chegar lá porra que merda vamos lá vamos lá Vamos embora Enquiremos os outros Enquiremos os outros I'm going to jump I'm gonna hit you back What's going on? CJ I warned you É isso aí. Ok, CJ. Começou. Você quer me guardar? Você quer me guardar? Você quer me guardar? Não sei por que que tá em inglês, galera, aí. Lá vem ele. Ah, isso aí que vai mandar chuva. Ah, isso aí que vai mandar chuva. Tá com o carro deles mesmo. Agora eles estão acabados de ver, né? Ele ali morreu. Estamos terminados, homie. Vamos sair daqui. Sim, já era. Sim, já era. Sim, já era. Caraca! 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 Uma estrela bem ali, eu vou pegar lá no ela. Ficou bom, cara. Caraca da nossa gangue, gente. Você sempre cria, CJ! As balas estão só com esse pedacinho aí, galera. E mais outros... Esse pedaço aí, mais dois por ali pra cima. Porra, caraca. Fui olhar pro mapa. Batinho. Ah, tá fumaçando. Não posso mais bater. Vem por aqui. Vem aqui embaixo. Mano, o que é o seu problema? É isso aí, galera. Conseguimos fazer a missão. O próprio todo da polícia ali. Vamos fazer a nossa amanhação aqui. Pegando os caras. Pegando os territórios aí. Fiquei muito magro. Fiquei muito magro. Certo, quem tá fazendo isso aí? Pede músculo demais. Conseguiu entrar. Olha só Olha o tanto de músculo que eu perdi, galera. Muito mesmo. Aí como o meu Vigoo, galera, também tá quase no máximo, eu consigo fazer mais. Você tem que seguir com o uppercut. Use your right. Try and build up a combo. Eu acho que vai acabar aqui amanhã, só. Vamos ver se dá no 100. Recuperando quase 90% aí, tá faltando só 10. Tchau. 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 É isso aí, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo.